Na Melita, acreditamos que cada ação conta, cada decisão molda nosso caminho. É por isso que seguimos sete valores globais, que nos guiam independentemente do desafio que enfrentamos. Na Melita, a orientação para o sucesso é nossa bússola. Estabelecemos metas desafiadoras e vamos em direção a elas com coragem e inovação. A busca pela excelência nos leva a superar expectativas, com melhorias contínuas. Com paixão, nos dedicamos de corpo e alma ao sucesso da empresa. A cooperação é a base de nossas relações. Trabalhamos juntos sempre tendo em mente o sucesso do grupo. Assumimos nossos compromissos com firmeza e honestidade, mantendo sempre a confiança mútua e a transparência. Apreciamos a diversidade em todas as suas formas, vendo nas diferenças uma oportunidade de aprendizado. Nossa visão é a longo prazo e estamos cientes da nossa responsabilidade com desenvolvimento sustentável, equilibrando interesses econômicos, sociais e ambientais. Na Melita, cada xícara é mais que café. É o reflexo dos nossos valores. Melita. Juntos por um café mais fresquinho. Melita. Juntos por um café mais fresquinho. Melita. Juntos por um café mais fresquinho. Melita. Juntos por um café mais fresquinho.